que é obrigado e não é mais novo eu estou aqui e eu tenho que me eu tenho que e eu tenho que eu tenho que fazer que me eu tenho que e não é mais novo eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho que Obrigado por assistir.